Olá, amigos otacos, e sejam muito bem-vindos à nossa vídeo review, aqui no OtakuPT, do jogo One Punch Man, a Hero Nobody Knows, um jogo lançado pela Bandai Namco Entertainment, dia 28 de Fevereiro, para PlayStation 4, Xbox One e PC. Neste vídeo, nós vamos mostrando algum do nosso gameplay, à medida que eu vou falando sobre o jogo, quais foram os seus pontos positivos, e também quais foram os seus pontos negativos. Dito isto, o género Arena Fighter tem sido uma tendência nos tempos presentes, desde as portas que Naruto Ultimate Storm abriu no início da vida da PlayStation 3, que têm sido abundantes em género e em números. Enquanto alguns conseguem ser surpreendentemente razoáveis, como Kill la Kill If, outros foram decepcionantes, como foi o caso do recente Jump Force. One Punch Man, a Hero Nobody Knows, é a mais recente aposta da Spike Chansoft, neste género, que como sabem é baseada na personagem criada por One, no mangá por Yusuke Murata e na série animada produzida pela Madhouse, que mais tarde, numa segunda temporada, de forma polémica, acabou por mudar de estúdio de animação. Logo depois da fantástica abertura interpretada pelos sempre energéticos Jam Project, somos logo convidados a selecionar o perfil e a aparência do nosso herói. Esta parte foi muito bem conseguida e é, sem dúvida, um dos pontos altos deste jogo, mesmo que não apresente o mesmo nível de customização que encontramos, por exemplo, em Cold Vein. Temos acesso a vestuário, cores, cabelo, acessórios e altura. E, no final, podemos até criar uma foto que serve como cartão da Associação de Heróis. De início, as nossas opções são um pouco limitadas, mas rapidamente, no decorrer do jogo, se abrirão mais oportunidades para apimentar mais a aparência e elementos do nosso herói. Logo imediatamente, o jogador é transportado por uma cidade, na companhia de duas personagens. O Thoughtful Hero, que mais parece uma versão à portuguesada do Saitama, e o Lecture Man, que atua como tutorial. Pouco tempo depois de um encontro com o robô aspirante a Genos, somos confrontados com o primeiro grande elemento negativo do jogo, o sistema de missões. Não só temos de percorrer a cidade de Rezalés, como as missões são incrivelmente aborrecidas. Aceitamos uma missão, teremos uma cena animada, que na maioria das vezes nem sequer é falada, apenas é apresentado o texto com uma faixa de áudio. De seguida, lutamos contra uma ameaça e pronto, missão cumprida, voltamos à cidade e repetimos. É uma pena que o sistema de progressão do jogo seja tão vazio e aborrecido. Com o decorrer das missões, adquirimos pontos comunitários, que acabam por abrir novas missões, escalões e a experiência, e convém salientar que este jogo, não sendo publicitado como um RPG, possui bastantes elementos de tal. Com o sucesso do nosso herói, a nossa personagem vai recebendo experiência e, quando sobe de nível, são desatribuídos pontos. Estes podem ser alocados em 5 áreas diferentes. Saúde, força, ataque especial, técnica e apelo. Enquanto o primeiro elemento consiste na saúde do nosso herói, o seguinte e terceiro representam a força com que são desferidos os golpes físicos e especiais, seguidamente a técnica elusiva ao índice com que a nossa barra de ataque especial se enche nos combates, e o último é uma característica que bebe de outra popular série RPG, Persona. Os social links, oriundos de Persona 3, marcam presença no mundo de One Punch Man, a Hero Nobody Knows, muito frequentemente durante as missões primárias e secundárias, o nosso herói conhece personagens da série como Silver Fang ou Tiger Tank Top, os mesmos depois da conclusão da missão oferecem a possibilidade ao nosso herói, sem nome, usar alguns dos seus golpes como ataques especiais. Com o decorrer das missões e uso das suas técnicas em combate, as outras personagens podem surgir para ajudar o nosso herói. Com o fluxo destes elementos, a relação entre estas fica mais forte, abrindo até alguns eventos quando o nível social sobe de escalão. O apelo como característica da nossa personagem consiste em encurtar o tempo que estas personagens chegam até ao campo de batalha para ajudar o jogador. Embora seja uma característica fortemente inspirada nas séries mais recentes de Persona, ambienta-se e insere-se muito bem no contexto do jogo. Estas personagens que são desbloqueadas também permitem ao jogador lutar via local ou online. No entanto, este modo não está disponível à partida. Só necessárias cerca de 3 horas para desbloquear o mesmo e diversas horas para disponibilizar o herói em questão. Mais uma característica que, devido ao contexto do jogo, feriu ainda mais uma viagem relativamente atribulada. Para finalizar, a nossa personagem possui um quarto no mundo do jogo que, muito sinceramente, não oferece nenhum aspecto ao mesmo. Simplesmente existe por existir. Embora seja possível modificar com ítems que são comprados nas lojas ou entregues no decorrer do sucesso das nossas missões, acaba por ser literalmente irrelevante. Um pouco depois deste mar de repetição é desintroduzido, finalmente, o Saitama e começámos a viver, numa perspectiva de terceira pessoa, os acontecimentos da primeira temporada do One Punch Man, enquanto continuámos o nosso trabalho enquanto heróis, ajudando a população. Infelizmente, o jogo entra num loop de repetições de piadas tremendo, já que evoca as mesmas piadinhas que conhecemos vezes sem conta, fatigando ainda mais o jogador. Uma pena que não tenha apostado mais noutros condicionantes neste elemento, como os NPCs, nos quais encontramos um aspirante a Ryu de Street Fighter, até com uma voz e maneirismos bastante parecidos. Chegamos, finalmente, ao ponto mais importante do One Punch Man, a Hero Nobody Knows, ou seja, o combate em si. Infelizmente, não temos grandes indicadores para dar. Cada personagem tem um ataque normal, que, com pressionados os botões, desfere um combo básico, que pode ser ligeiramente modificado, com a introdução de um ataque forte. Também possui um ataque especial e nem todas as personagens têm um ataque ultimate, novamente devido ao contexto do jogo. Para finalizar, a nossa personagem pode bloquear ataques e, se pressionarem o botão no momento do impacto do golpe, a mesma surge por detrás do inimigo, recompensando-o, assim, o risco que correu e deixando o nosso adversário desprotegido. Este é, sem dúvida, o melhor condicionante dos combates, já que o mesmo é um pouco repetitivo. Com o impacto de golpes, os buffers são tremendos, o jogo quase que para durante um segundo na sequência dos mesmos, sem a possibilidade de resposta de quem sofre dano. Ocasionalmente surgem ameaças ou ítems durante as lutas na forma de meteoros ou raios como aspectos negativos, quer em itens de defesa ou recuperação de vida como elemento positivo. Por conseguinte, enterra aqui por completo o elemento competitivo do jogo, se é que alguma vez este jogo foi pensado para ser competitivo. Contudo, o pior elemento do One Punch Man, a hero, nobody knows, está já aí. E é um herói improvável. Saitama, o herói estoico. Ele pode chegar para ajudar o jogador ou estar disponível logo no modo para um jogador e, além de não sofrer dano, derrota o nosso adversário com... um golpe. Não importa se seja contra alguém online, um boss ou simplesmente um carteirista, este é completamente erradicado. Felizmente, nos modos online, este pode ser retirado e dá a sensação que ele foi produzido com a ideia do single player em mente, já que a componente online apenas foi colocada e existe por existir e um Saitama todo poderoso acaba por ser um bocadinho injusto relativamente ao outro jogador. Nestes modos, além de Team Battle e Avatar Battle, que coloca o nosso herói contra outros gerados online, temos ainda um pequeno modo de treino onde são apresentados pequenos exercícios e combos para executar. Visualmente, a versão PC-S Team, gentilmente cedida pela Bandai Namco Entertainment, apresenta opções gráficas muito básicas. Além da escolha de resoluções até 4K, as únicas opções são de anti-aliasing e efeitos de sombra sem a possibilidade de selecionar quadros de animação, estando os mesmos barrados no máximo de 60 frames por segundo. Relativamente ao são, enquanto algumas faixas não se enquadram na ação do jogo, a faixa do menu parece que saiu diretamente de Persona 5, não é má. No entanto, a decisão por deixar a nossa personagem sem voz durante as diversas cenas do jogo, quando outras falam, causam um efeito demasiado vazio e desproporcional relativamente ao resto do jogo. Para terminar, One Punch Man A Hero Nobotic Nose é um título apenas e é exclusivamente para os fás mais dedicados da obra do One. O jogo apresenta demasiados problemas e deficiências até para um título anime. Salvo a criação e modificação dos personagens, é difícil apontar mais coisas positivas. O grafismo, por conseguinte, não é mau, mas as animações são. O fluxo de jogo é muito repetitivo, o combate, além de injusto, é pesado, o contexto do jogo é demasiado contraproducente para o produto final e a banda sonora não se enquadra por vezes na ação. Se fosse um título mais apelativo no preço, poderia ser divertido para os fás, mas assim é difícil recomendar One Punch Man A Hero Nobotic Nose. Amigos do Atacos, aqui está a nossa video review deste jogo da Bandai Namco Entertainment. Não se esqueçam de ajudar, dar aquele like épico neste vídeo e se ainda não o fizeram, subscrever este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos.